Bom dia, crianças! Hoje estou aqui novamente e vim dizer para vocês que estou morrendo de saudade, que amo muito vocês. Já acordaram, se acordaram bem, tomaram café da manhã, estão tudo assim, então vamos fazer nossa oração. Bom dia, santo anjo do Senhor, meu geloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me enguarde, me governe, me domine. Amém! Um beijo no coração. Bom, hoje nós vamos pegar o nosso livro de experiência aqui. Vamos abrir na página 36, aqui nessa página. E está lá, vamos estar com a captura? Cidade da Rio, Cidade da Rio, o que é que quer dizer isso aqui? Hoje, nós vamos falar dos nossos pontos turísticos de nossa cidade e de outras cidades. Por exemplo, tem Manaus, tem aqui, ponto turístico de Manaus. Está vendo aqui como é bonito? Aqui são todos os pontos turísticos de Manaus. Aí aqui tem Florianópolis, Santa Catarina também, tem um ponto turístico todo arbolizado. A gente tem uma praça, muitos prédios, né? E aqui a gente tem Goiânia. Aqui, ó, Goiânia. Tem a bandeira. Está vendo como é bonito? Bem arbolizado, a cidade também, tudo bonito. Aí aqui a gente tem também Salvador. Salvador. Quem foi que já foi em Salvador? Hum, será que alguém já foi em Salvador? Tinha louca para conhecer Salvador, mas eu não tive a oportunidade de ir. Aqui também tem o ponto turístico de Salvador. Está vendo? Ah, alguém está me perguntando assim, tia, o que é ponto turístico? É aquele lugar onde recebe muita gente de outra cidade e vai visitar. Por exemplo, na nossa cidade, vocês conhecem algum ponto turístico de nossa cidade? Como é o nome de nossa cidade? Hum, ouvi alguém dizer, Bréjo de Santo. Então, nosso ponto turístico de Bréjo de Santo tem alguns. Tem a Tracenda Aldeota, tem a Pégua do Incubu, tem a Nascença, né? Esses pontos turísticos são bem visitados e tem muita história lá. Jim, eu lembrei de uma cidade bem próxima da gente, eu acho que todo mundo já foi lá, né? Juazeiro do Norte. Quem já foi em Juazeiro do Norte? Hum, eu já fui muitas vezes e adoro. Mas, eu quero perguntar a vocês, se vocês conhecem algum ponto turístico de Juazeiro do Norte. Vocês conhecem? Deixa eu lembrar. Estou ouvindo alguém dizer, o Horto. Ah, muito bem, crianças. O Horto é um dos pontos turísticos de Juazeiro do Norte. Lá no Horto tem muitas folhas que retratam a história de Padre Cícero. E lá é muito visitado. Tem gente de muitas regiões, de outras cidades, visitar o Horto, não é? Porque lá tem o desestado de Padre Cícero e lá tem a história de Padre Cícero. Toda minha está retratada para a gente conhecer. E lá também é muito bonito. Tem muitas árvores, tem aquelas praças. Ela é muito legal, não é? Crianças, vocês já foram lá? Pois, quando vocês tiverem a oportunidade de ir no Juazeiro, deixa a mão entrar aí no outro. Ela é muito legal. Então, aqui, na página 37, vocês têm esse espaço aqui, esse quadradinho aqui, lá no livro de experiência com vocês, vocês vão botar o nome da nossa cidade. Prédio Santo. E aqui, vai fazer sabe o quê? Vai desenhar o ponto turístico de Prédio Santo, que vocês conhecem, tá bom? Terminou essa pastazinha, esse desenho, vou colocar o nome completo e a data, né? Terminou aqui. Ai, chique! Gente, olha só o que eu peguei. O nosso portfólio novo. Olha que coisa linda. Então, tá aqui, ó, o nosso portfólio novo. Não tem nada. Vocês vão lá no livro de experiência. Aqui, ó, nessa página. O livro de experiência de vocês, ó. Aí, tem lá a página, começando da página 43, página 43 do livro de experiência, vão destacar todo esse material aqui, ó. Todo esse material aqui, muitas páginas, que é da página 43 até a página, vamos olhar, até a página 55. Vão destacar tudo e vão fazer, vão precisar de lã e vão organizar, tem nome de alfabética assim, ó. Eu já organizei o meu pra vocês verem. A, B, C, D, E, F. Tá todo o alfabeto aqui, tá vendo? Aí, depois que vocês organizarem, destacarem, com a ajuda da mamãe, organizarem o alfabeto todinho, vocês vão perfurar aqui e vão colocar o pedaço de lã, o pedaço de barbante. Quem não tiver isso aí, pode colocar o alfabeto de crochê também, que vale. E vão organizar esse livro bem legal. Terminou de alfabeto ao livro? Vocês podem escrever aqui, ó. Letra A. Alguma coisa que tem em nossa cidade. Açude, né, mamãe? Açude. Vou colocar o alfabeto aqui, açude. Do jeito que vocês souberem, com a ajuda da mamãe. E vão desenhar. Aí, aqui, na letra B. Não é como... Pode ir... A cada dia, você vai fazendo. O que é que tem em nossa cidade com a letra B? Ah, lembrei. A bandeira. Pode fazer. Desenhar aqui a bandeira. Colocar o nome. E aí, vai seguindo. Terminou o alfabeto todinho de desenhar. Aí, eu vou lá para o nosso tom de pólio de novo. E vamos colar bem aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. E tem aqui que dizer assim, ó. ABC da minha cidade. Então, eu vou colocar o nosso ABC todinho da nossa cidade. Terminando tudo isso. Fechou o nosso livro. Nossa aula de hoje só foi essa. Quero agradecer por vocês estão em nota 10 da matividade. Que está lá de casa curtindo, assim, amando, batando. A gente saudar de vocês. Um beijo. Um abraço bem apertado. Quero dizer que amo vocês. E fiquem todos com Deus. Um beijo no coração. Amo vocês, crianças. Amo vocês, crianças.